No vídeo de hoje iremos falar sobre as estrelas infantis, e o perigo de começar uma carreira tão nova. E que acabam sofrendo com o abuso de drogas e álcool, além dos abusos dos pais, e dos predadores que habitam até hoje em Hollywood. Olá! Me chamo Amanda, e você está no canal Garota Vintage. Recentemente a atriz Jeanette McCurdy, estrela infantil do canal Nickelodeon, lançou um livro biográfico bem polêmico, com o título Estou feliz porque minha mãe morreu. No livro ela narra os abusos que ela sofreu com sua mãe, e como isso prejudicou a sua saúde mental. Que inclui distúrbios alimentares, vícios em drogas, e o complicado relacionamento com sua mãe autoritária. E como ela retomou o controle de sua vida. E se você for olhar, vamos encontrar vários casos de atores e ex-atores, agora adultos, relatando os abusos sofridos enquanto eram atores mirins. Principalmente atores da antiga Hollywood, onde os contratos beiram o absurdo, como já trouxe em um vídeo anterior. Jeanette, tinha 6 anos quando realizou seu primeiro teste para atriz. O sonho de sua mãe era que sua única filha se tornasse uma estrela, e Jeanette, faria qualquer coisa para deixá-la feliz. Então obedeceu ao que a mãe chamava de restrição calórica, comendo pouco e pesando-se 5 vezes por dia. Também sofreu extensos procedimentos estéticos caseiros, e como a mãe insistiu que Jeanette, tingisse os seus cílios. Jeanette, chegou ao cúmulo de ser banhada pela mãe até os 16 anos, além de ser forçada a mostrar o conteúdo de seus diários e e-mails, e compartilhar toda a sua renda. E quando o sonho finalmente se tornou realidade. No qual ela foi lançada em uma série chamada I Carly, ela foi jogada à fama. Embora sua mãe estivesse em êxtase, enviando e-mails aos moderadores do fã-clube, e tratando os paparazzi pelo primeiro nome. Jeanette, sentia muita ansiedade, vergonha e auto-aversão, que se manifestou em forma de distúrbios alimentares, vícios em drogas e uma série de relacionamentos tóxicos. E isso tudo está no seu livro. Outra estrela infantil, Alison Stoner, que era atriz do canal Disney, mas também ganhou fama como um prodígio da dança. E nos últimos anos, também se abriu sobre suas próprias experiências negativas, na indústria de Hollywood. A atriz contou que aos 12 anos, estava tão sobrecarregada de trabalho, que desenvolveu distúrbios alimentares e ficou desnutrida. E mesmo atrizes como, Drew Barrymore e Natalie Portman, que tiveram grandes sucessos já adultas em Hollywood, também compartilharam experiências iniciais ruins, de se envolver com drogas e ser idolatradas por homens velhos. Há também o caso, de Corey Feldman, que era um ator mirim dos anos 80. Que foi explorado pelos seus pais, e tornou-se viciado em drogas aos 15 anos, e arruinado aos 20 anos. Ele relata em várias entrevistas os abusos sexuais que sofreu naquela época. Corey, estrelou os filmes que hoje são clássicos, como Os Gremins, Os Goonies, Conta Comigo, e Os Garotos Perdidos, Eternizados aqui no Brasil na Sessão da Tarde, do Canal Globo. Então, se você observar os caminhos oferecidos, para celebridades infantis, existem três principais. A primeira é aqueles, que se tornam atores de sucesso na fase adulta, por exemplo Emma Watson. O segundo caminho é aqueles, que não conseguem lidar com a pressão do trabalho e outros problemas, e adquirem vício ou doença mental. Por exemplo, Amanda Bynes. O terceiro caminho é os que, simplesmente desaparecem completamente dos holofotes, e conseguem empregos de pessoas normais. Como é o caso da atriz Mara Wilson, do filme Matilda. E também Rose Bagley, da série O Maluco no Pedaço. E antigamente mesmo que houvesse defensores contra o trabalho infantil, desde a primeira revolução industrial. Como o romancista Charles Dickens, que já retratava as mazelas do trabalho infantil, no livro Oliver Twist. Que relata as aventuras e desventuras de um rapaz órfão, e as condições precárias da sociedade inglesa da época. Sendo o primeiro romance inglês protagonizado por uma criança. Então não havia, acredito, nenhuma lei de proteção ao trabalho infantil até a década de 1930. Então eles estavam preocupados com razão. Aqui no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, só foi criado em 1990. Jack Quogan, foi uma das primeiras estrelas infantis do cinema, que se destacou por meio de sua atuação no filme, O Garoto de 1921. Sendo descoberto por Charlie Chaplin, outra ex-estrela infantil. Jack, tinha seis anos quando tornou-se responsável financeiramente pela sua família. E posteriormente ele acabou caindo no caso número 2, O Vício. Com 10 anos e rico, deixou a carreira de ator para se dedicar aos estudos, com a intenção de voltar a atuar no fim da puberdade. A história de Jack, é um conto preventivo. Jack era uma criança, então sua mãe e seu padrasto estavam encarregados de cuidar de seu dinheiro. E por muito tempo, Jack pensou que seu dinheiro estava sendo guardado com segurança em um fundo que ele acessaria quando tivesse 21 anos. Para sua surpresa, quando ele tinha idade suficiente para mexer na sua fortuna, descobriu que havia apenas mil dólares. E isso é importante porque, embora mil dólares fosse muito dinheiro na década de 1930, Jack, ganhou de 3 a 4 milhões de dólares durante sua carreira. Que nos dias de hoje seria de 44 a 59 milhões de dólares. Ele acabou levando seus pais ao tribunal e conseguiu recuperar cerca de 126 mil dólares, após pagar os advogados. Apesar da vitória, seus pais já tinham desperdiçado o resto da fortuna em casacos de pele, joias e carros luxuosos. Mais tarde naquele ano, a lei de Kouga, foi aprovada para proteger outros jovens artistas de pais parasitas. Serviu de base para a lei para atores infantis da Califórnia, que exige a reserva de ao menos 15% dos ganhos, em uma conta dedicada ao seu futuro, registrando suas horas de trabalho, folgas e escolaridade. A lei de Kouga, está em vigor até hoje, mas infelizmente há muitas brechas, e é por isso que você ainda vê casos, como o do ator Gary Coleman, estrela da série Arnold, dos anos de 1970 a 1980. Ele acabou tendo o mesmo problema de Jack, em relação aos pais, e declarou falência em 1999. A atriz infantil Shirley Temple, falou em sua autobiografia que as mães eram impedidas de estar no set, para que não pudessem se opor ao tratamento de seus filhos. E a punição mais severa de que ela se lembrava, foi quando ela tinha cerca de 3 anos e estrelava, os filmes Baby Burles. Havia uma punição chamada The Black Box, caso qualquer um dos atores apresentasse mau comportamento, eram trancafiados em uma caixa de som apertada, resfriada por um grande bloco de gelo, que também era o único espaço para se sentar. Quando Judy Garland, estava no set de O Mágico de Oz, na época ela tinha 16 anos, e apresentava o hábito de cair na gargalhada durante as tomadas. E sempre que isso acontecia, o diretor Vitor Fleming, aproximava-se de Judy, e lhe dava um tapa na cara. Durante a maior parte da história de Hollywood, as crianças protagonizaram produções voltadas para o público adulto. Esses filmes chamados Baby Burles, em que a atriz Shirley Temple, participava. Eram histórias e cenas, em que as crianças representavam pessoas adultas. E foi uma maneira de escapismo da Grande Depressão, na crise de 1929. E em 1930 ela se tornou a queridinha da América. E com seis anos, ela ganhou um Oscar em 1935, uma estatueta especial para os pequenos, que não podiam concorrer com artistas adultos. No entanto, anos mais tarde, em sua biografia, a atriz criticou os trabalhos que fez quando criança. Ela os chamou de uma exploração cínica de nossa inocência infantil que ocasionalmente era racista e sexista. O sucesso no cinema não durou muito tempo. Aos 12 anos, a Fox decidiu não renovar seu contrato, e a partir daí sua vida de fama passou a ser só mais um grande sonho infantil. Shirley começou a frequentar uma escola em Los Angeles. E longe do interesse dos estúdios, sua vida particular ganhou outros rumos, indo para a carreira política. A ideia de que as crianças deveriam ser figuras de celebridades para outras crianças, veio nos anos 90, com o renascimento do Mickey Mouse Club. Que apresentava jovens talentos como Justin Timberlake, Britney Spears, Christina Aguilera e Ryan Gosling. Também nos anos 90, Mary Kate e Ashley Olsen, se tornaram estrelas infantis famosas. Estrelando filmes voltados para o público infantil. E este tipo de estrelato infantil é perigoso porque as crianças não deveriam crescer sob os olhos do público. As crianças naturalmente querem se rebelar, e querem experimentar, fazer coisas estúpidas. E quem não lembra da infância e adolescência, aprontando com os amigos e tirando os pais do sério. Porém, com as estrelas infantis é bem diferente. Vejamos o caso de Miley Cyrus. Estrela da Disney da série Hannah Montana, que ao fazer a transição para a carreira adulta, foi duramente criticada, chocando os pais e fãs. A imagem da pré-adolescente retratada na série, era muito forte. A atriz e cantora, que na época estava com 21 anos, lançou o seu álbum em 2013, sendo bastante polêmico. As críticas foram bem pesadas, devido ao apelo sexual em suas apresentações, e ainda declarou que usava maconha. Eu particularmente não acompanhei a série Hannah Montana, até porque era para um público mais infantil. E quando via as apresentações, também fiquei chocada. Porém, é o meu álbum preferido da Miley. Outra ex-Disney que sofreu críticas, em fazer a transição de estrela infantil para adulta, foi a cantora Christina Aguilera. Quando ela lançou seu primeiro álbum. E mais uma vez o questionamento do apelo sexual foi levantado. Quando a atriz Ashley Steele, também ex-Disney, posou nua para a revista Alure. Ela que estava com 25 anos na época, comentou no Daily Mail. Não sou apenas a jovem que todos pensam que sou. Na verdade, sou uma mulher. E é aqui que muitas atrizes, que foram estrelas infantis, acabam caindo quando tentam mostrar que já são adultas, indo para a sexualização, na intenção de mostrar que cresceram. Porém é fácil de entender afinal, elas não foram crianças como nós, por mais que os estúdios tentam vender essa imagem. Um caso dessa sexualização que eu acompanhei foi com as atrizes, Sofia Turner e Millie Bobby Brown. Em que vi vários comentários masculinos, que estavam doidos para as atrizes completar a maior idade, para vê-las mais sexualizadas. Muitas tiveram sua infância roubadas e controladas, e chega uma hora que elas explodem, chocando muita gente. Então muito quando sai do controle ou da forma perfeita, acabam recebendo muitas críticas. Judy Garland, brigou muito para ter sua transição, para personagens mais adulta. Macaulay, foi um que sofreu por conta de sua rebeldia. Ficou ainda pior, em uma entrevista para a revista People, quando ele se gabou de como seus pais, o deixavam assistir TV o quanto quisesse. Ficou tão ruim, que as pessoas até escreveram para a revista, condenando seus pais. Em uma das cartas, um leitor escreveu. É fácil ver quem está no controle daquela casa. Um outro leitor escreveu. Ele costumava ser um queridinho precoce. Agora se tornou um pirralho pomposo e mimado. Então, mais uma vez, podemos ver como a incongruência entre as personas, de uma criança na tela e fora dela, que leva a essas reações negativas. Um exemplo foi no filme de terror psicológico, O Anjo Malvado, de 1993, em que Macaulay, faz o papel de um vilão. E recebeu críticas muito ruins. Hal Winson, do Washington Post, observou que a mera presença do ator, parecia jogar toda a história do filme fora. Ele faz alusão ao seu personagem do filme, Esqueceram de mim, que era aquele garoto fofo, no filme de comédia. E obviamente, quando sua carreira de ator, é tão dependente dessa fofura que você tem, ela vai pelo ralo quando atingir a puberdade. Um repórter de Hollywood chegou a dizer em uma crítica, no qual Macaulay, estava com 14 anos durante as filmagens. Que achava difícil ele ainda bancar fofo, e que estava ficando um pouco velho, para o papel que ele nasceu para desempenhar. Alison Stoner, falou em uma entrevista, sobre como sua personagem que tinha uma pegada mais moleca, que usava mais roupas esportivas, com um boné de beisebol virado para trás. Que as pessoas estavam já tão acostumadas com esta imagem dela, que se ela fosse fazer algo mais princesinha, com certeza as pessoas estranhariam. E todos os dias, centenas de milhares de artistas, decidem se devem apoiar em um estereótipo que são dados, ou se esforçam para ser mais autênticos. E podemos dizer, que é prejudicial psicologicamente para uma criança, ao ser escalado como uma estrela infantil, porque quando você é criança, sua identidade está se desenvolvendo. E não ficaríamos surpresos, se seu senso de identidade começasse a se fundir, com esses personagens que você está interpretando. E quando você para de receber validação porque está crescendo, e não é mais aquele garoto fofo, e não recebendo mais papéis, pode ser mais difícil e levando para o lado pessoal, e acaba tendo uma crise existencial. Elizabeth Taylor, que também iniciou sua carreira na infância, conseguiu fazer essa transição para a carreira adulta, com muito sucesso. Foi porque conseguiu manter seu senso de identidade. Uma vez ela comentou. Mas no caso de Elizabeth, talvez o fato de seus pais serem da indústria, ao contrário das outras crianças citadas no vídeo, em que seus pais tinham consciência, de quanto a indústria é severa, e pôde proteger a adolescente, Elizabeth Taylor. Eles sabem de quem manter seus filhos longe. Eles sabem quais taxas devem ser negociadas. Eles sabem o que seus filhos valem. E eles estão mais conscientes das armadilhas da indústria, e como manter seus filhos longe dessas armadilhas. E voltamos ao caso de Genete, que por outro lado, veio de uma classe trabalhadora. E desde os seis anos, reconheceu que precisava ganhar dinheiro para a família. E sua mãe tinha aquela visão do maravilhoso mundo do cinema. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para tornar a filha uma estrela. Já Shirley Temple, nunca disse publicamente que nenhuma de suas experiências foi abusiva, mas sua mãe, Gertrude, foi definitivamente uma grande mãe de palco. Jane Widers, uma ex-atriz infantil, que estava no filme Olhos Encantadores, com Shirley, certa vez refletiu. Eu não tinha permissão para falar com Shirley. Até me disseram para lavar as mãos antes de entrar em cena com ela. E mais tarde, quando Gertrude, estava examinando as edições do filme, ela cortou as cenas de Jane, porque queria ter certeza de que Shirley, era a única estrela do filme. A mãe de Shirley Temple, foi sua treinadora de atuação. E alguns críticos falavam que esse excesso de zelo, controlando tudo o que a filha fazia. E após o casamento de Shirley, aos 17 anos, quando ainda tentava se manter na indústria, foi prejudicial à atriz, pois ela já não conseguia atuar sem sua mãe por perto. O que poderíamos levar ao certo controle de sua mãe, mas a atriz nunca manifestou, sobre se houve algum tipo de abuso por sua mãe. Mas Judy Garland, é um caso infame de uma estrela infantil com uma mãe controladora. Que fazia qualquer coisa que o estúdio MGM exigisse. Até obrigar a filha a cometer um aborto. Eu tenho um vídeo aqui que dá mais detalhes dos abusos que Judy Garland, sofreu em sua carreira artística, assim como seu colega de cena Mickey Rooney. Que deixarei no final do vídeo. E esses abusos podem levar o artista a vícios, como foi o caso de Judy Garland, que ficou viciada em vários medicamentos, sejam para dormir ou ficar acordada, para controlar peso e o alcoolismo. Segundo pesquisa, 40% dos artistas podem ter chance de se envolver com drogas. Isso foi muito maior do que o da população em geral, que é de 14% e 2%, respectivamente. Dado o quão dura e rigorosa é a indústria do entretenimento para crianças. É uma surpresa, quando você ouve falar de uma estrela infantil, que foi capaz de fazer a transição para a vida adulta e construir uma carreira de atriz, sem relatar algum tipo de abuso. Zendaya, é uma estrela do canal Disney que fez a transição para uma atriz vencedora do Emmy, e também mencionou sua educação positiva de sua mãe em várias entrevistas, fazendo vários elogios a ela. Ela estrelou na série infantil chamada, No Ritmo, junto com sua colega de cena Bella Thorne, que ao contrário de Zendaya, foi para um caminho bem diferente. Bella, foi uma que recebeu bastante críticas pelas suas atitudes. consideradas muito vulgar, para uma ex-estrela infantil. Podemos observar que essas crianças como, Shirley, Genette e Zendaya, tinham uma vontade de atuar, e de que não foram forçadas a isso, pelos seus pais. O problema está mais na forma de trabalhar, e na falta de cuidado com essas crianças. Já no caso quando a criança não quer, mas é forçada, sendo seus pais querendo viver este sonho através de seus filhos. Você vê os pais querendo os holofotes. Eles começam a parecer mais glamourosos e dirigem carros mais sofisticados. Um outro fato é que diretores e produtores dos estúdios, muitas vezes não têm esse cuidado com as crianças, e de que elas não são adultas e têm que ser tratadas diferentes. A atriz Alison Stoner, tem feito campanha por cursos obrigatórios de alfabetização da mídia e da indústria, para pais e representantes de artistas infantis. Ela também está fazendo campanha para um profissional de saúde mental terceirizado e qualificado, para estar nos sets de filmagem, especialmente quando há crianças no set. Mas uma coisa que nós sabemos, é que não importa as denúncias e relatos, as crianças ainda estarão nos sets de filmagens. E sempre haverá pais com o sonho de transformar seus filhos em grandes estrelas. Obrigado pessoal por assistir este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal e deixe sua opinião sobre este assunto. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau